E a colocação do corpo, o peso está no dedo gordo, mindinho e no calcanhar, mesmo que o calcanhar esteja para cima, também há peso no calcanhar, o peso não fica todo no calcanhar com os olhos fletidos e a pélvis projetada, nem fica toda à frente com a pélvis e a antiversão e o rabo espichado porque põe muita força na lombar, também muita pressão. Então, nós vamos estar a fazer isto, mas vamos estar a pensar que temos um elástico que aperta os ossinhos, os nossos isquios, aperta o popô, alongamos aqui a nossa zona lombar, vamos sentir os abdominais ativos e vamos sentir um triângulo em cada pé. Vamos tentar evitar que os pés rolem para dentro, mesmo que a gente esteja nesta postura assim quando estamos paradas, vamos evitar que os pés rolem para dentro, vamos sentir que temos o peso também na zona do dedo mindinho e também vamos evitar que os pés façam isto, ou seja, eu estou a dizer tudo o que eu já vi na vida, ou seja, vamos sentir que o peso está também no dedo gordo, então vocês têm que garantir que existem estes três pontos de apoio, debaixo do dedo gordo, debaixo do dedo mindinho e no calcanhar e que o arquinho dos pés está levantado, porque se ele vem para baixo, os pés rolam para dentro como sendo o pé chato, como se fosse o pé chato. Então sentir este apoio no chão, sentir, uma das coisas que eu aprendi lá na Argentina com algumas professoras, foi que elas me diziam quando nós dançávamos tango, porque estamos a dançar o tango e estamos de olhos fechados, é sentir a piso, é sentir o chão, quando nós projetamos a perna e o pé vem pelo chão, sentir o chão, então quando vocês estão a dançar, a ligação, a conexão entre o pé, o sapato e o chão é extremamente importante, sobretudo no tango que nós, a mulher dança de olhos fechados, no abraço fechado, dança de olhos fechados, então ela vive muito das sensações e a sensação do pé em contacto com o chão e a transferência de peso é extremamente importante, então isso para o equilíbrio e para a dança é mesmo muito importante para todas as danças, isto depois não é só para o tango argentino. Isto em relação aos pés, depois em relação à pélvis, muito importante, já sabem, alongar a zona lombar, projetar as brilhas, isso vai fazer com que os músculos da zona do centro, da core zone, estejam ativos e que esta zona esteja alongada, portanto se nós temos aqui esta curvatura é porque temos um rabiósco, isso é bom, não é porque estamos a forçar isto, porque a pélvis esteja desencaixada e depois os nossos ombros, é muito elevador porque com o elástico disparado, com o cascola, parece um elástico, então se nós fechamos muito rabo o peito vem para a frente, isto já não estamos numa postura correta, fica muito sexy, mas faz mal as costas, se nós estamos assim, afundamos o peito, também não é nada sexy e faz mal as costas e a tudo, portanto é o peito para cima, peito para fora, mas não demasiado para fora, para fora só o suficiente, peito para fora e ombros para baixo, só o suficiente para fazer o chamado pull up, que é subir e ativar os abdominais superiores do reto abdominal, que é este músculo que a gente tem aqui, então nesta postura o centro do nosso corpo vai sustentar também o peso, ou seja, nós não vamos descarregar o peso para cima das pernas, então fica muito difícil, e outra coisa também, quando estamos nos saltos altos, tentar ficar o menos tempo possível parada, mais vale dar sempre a movimentar um bocadinho de um lado, um bocadinho do outro, a transferir o peso, para ativar a circulação e não fazer com que os pés fiquem demasiado tempo parados em cima dos saltos altos, que isso é mais difícil, portanto sempre que estiverem nos saltos altos, numa ocasião qualquer da vossa vida, vocês movimentem-se para um lado, movimentem-se para o outro, transferem o peso para uma perna, transferem o peso para a outra, e sobretudo evitem, evitem o modelo Tina Turner, porque não é assim nada bonito, pronto, eu gosto da Tina Turner, mas evitem. Então sempre tentar pensar nesta questão da posição zero, que é a posição de pés juntos, a posição zero, pode ser os pés completamente paralelos em sexta posição, que eu pessoalmente não gosto, porque parece que me abram bocado as pernas, eu gosto assim dos calcanhar juntos e os pés um bocadinho afastados, parece que os pés estão um bocadinho, como se fossem os ponteiros do relógio, às 5 para 1, portanto eu gosto mais de estar assim, e se nós estivermos a fazer uma foto ou uma posse qualquer, podemos dar uma caidinha, pôs-nos o peso só numa perna, juntamos o joelho até a perna livre, ela avança um bocadinho para a frente, a anca vai para lá, o tronco vai para lá, e isto dá-lhe uma postura assim mais sexy. Aí, a anca vai para lá, a anca vai para lá, para o lado da perna e o tronco vai para cá, pronto, já está. Tá?